Essa data foi escolhida em virtude que no ano de 1973, no município de Vitória, capital do Espírito Santo, uma criança de apenas 8 anos de idade, chamada Araceli, foi sequestrada, posteriormente drogada, violentada sexualmente, por fim seu corpo foi carbonizado e arremessado ali, largado num terreno baldio. E investigações apontavam que seriam pessoas de classe média, classe média alta da cidade, que no fim acabaram sendo impunes. Então, na memória dessa criança e também de centenas de outras que também foram vítimas de crimes tão hediondos, que na Lei Federal nº 9.970 de 2000, instituiu essa data como uma forma de conscientização da população. E o que é esse chamado, né? O abuso e exploração sexual. São os chamados crimes contra a dignidade sexual, previstos tanto no Código Penal Brasileiro, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O crime ali mais que tem destaque é o chamado estupro de vulnerável, que pode abranger tanto uma conjunção carnal, quanto atos libidinosos diversos. Ou seja, não é necessário que haja uma conjunção carnal com determinados toques que sejam feitos contra essas crianças e adolescentes. Podem configurar esses crimes de bastante gravidade. E chama atenção aqui na comarca de Palmas um elevado número de inquéritos policiais e ações penais envolvendo essas vítimas chamadas vulneráveis. Que realmente é um número bastante elevado, podendo ser equiparado até, inclusive, a municípios de maior porte. Doutor, nós sabemos que muitas vezes quando o abuso acontece, a criança demora para dar alguns sinais, que sinais essa criança pode estar dando e quem escuta, quem está de fora dessa situação, como pode estar interpretando e também levando para a denúncia. Isso, até fica aqui o que eu chamo de sinais de alerta. São determinados comportamentos e atitudes das crianças e adolescentes que podem ser um indicativo, indícios que algo não está certo. Por óbvio que o eventual jovem que apresente um desses comportamentos não signifique que está sendo vítima aqui de um abuso ou uma exploração sexual. Entretanto, como o próprio nome diz, um sinal de alerta serve para acender ali uma luz amarela e passar a ter um acompanhamento mais de perto, seja por parte de professores, pais, avós, família. A questão é comportamentos infantis repentinos. Muitas vezes a criança já de 10, 12 anos começa a ter uma regressão, seja com brinquedos, pega em brinquedo de um irmão mais novo, uso de fraldas, que já passou dessa fase. Então, esse comportamento regressivo não compatível com a sua idade é um indicativo que ela pode estar sendo vítima de algum crime. Outro ponto também, mudanças de hábitos súbitas. A criança gostava de jogar um futebol, visitar a casa de um amigo e de repente ela corta esse costume que ela tinha. Pode ser que aquele ambiente ali tenha algum agressor, algo que faça com que ela evite e não queira mais permanecer lá. Questão do silêncio predominante. Isso fica também um registro aqui para os pais, mães, enfim. Que nenhuma criança pode ter segredo com um adulto ou uma criança mais velha que ela não compartilharia com pessoas da sua confiança. Então, a necessidade também de criar esses vínculos com seus filhos, netos, uma relação de confiança para que ela não confie em outros adultos ou outros adolescentes mais velhos que podem estar fazendo alguma coisa errada. Outro ponto também, comportamentos sexuais incompatíveis com a idade. Começa o uso de palavras de baixo calão, que não é ali do ambiente familiar na escola. Às vezes um desenho ali reproduzindo um órgão genital, reproduzindo uma relação sexual que também não é uma coisa habitual ali dessa idade dela. Também é um indício aí que pode ter alguma coisa errada. Traumatismos físicos, hematomas, arranhões, que também podem estar ligados a uma eventual agressão incluída no crime sexual. O violentador, muitas vezes, a criança oferece uma resistência, é necessário que ele use de força física que vai deixar alguma marca. Então, também, principalmente, pais, professores, veem ali que tem uma lesão, hematoma, sem qualquer justificativa, também é um sinal para procurar ver o que está acontecendo. Outra questão também é as chamadas enfermidades psicossomáticas. O que são isso? Doenças de cunho psicológico. A criança começa a apresentar vômitos, eventualmente doença de pele ali, doenças de cunho emocional, de cunho psicológico, dor de cabeça, que também podem ser ela tentando externalizar, somatizando esse abuso que ela é vítima e não consegue expor ali para alguém ali para que possa ajudá-la. Queda tanto no rendimento quanto na frequência escolar. Ela perde o interesse de ir para a escola, no estudo, algum motivo que faça com que ela... Pode ser ali também uma questão de abuso na própria escola também, que aí gostava de ir na escola, começa a evitar, não quer ir. As notas começam a apresentar um declínio. Também é um indicativo que merece que tenha uma atenção maior. E, por fim, também a negligência familiar, que muitas vezes o abuso sexual é acompanhado de outros maus tratos. Uma negligência, uma criança que passa muito tempo sem a supervisão de qualquer pai responsável e não tem também o apoio emocional que ela leva, eventual abuso que ela é vítima, mas nem dentro de casa o pessoal acredita. Então, esses pontos aqui são de suma importância para que a população, seja ali na família, na igreja, dentro da escola, percebam que pode ter alguma coisa errada ali com nossos jovens. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti